Música Vou procurar a vida inteira, o mundo incluído, Se está a encontro, se não a encontro, Procuro sempre, procuro sempre, E minha procura ficará sempre, minha palavra. Música Oi pessoal, vocês me desculpem, eu nem vi vocês aí, É que, sabe quando eu escuto assim, os poemas de carnes do Monte Andrade, Eu fico em mesa, em mim mesma, me vejo assim, nesses versos tão bonitos. Oi, você está bem? Tem certeza de que você está falando sozinha, tem que se preocupar se está com férias também? Não, a gente não está vendo as pessoas aqui, Só se eu faço até um lugar dele, começa a enxergar, a gente tem que ver. Não tem ninguém, eu enxergo muito bem, eu vim aqui para aula, estou atrasada, Não, eu não estou atrasada, eu sou fita, feliz, reage, fita, fita, fita. Meu nome é Tati, mas eu tenho que ir, porque eu não posso chegar atrasada, Minha mãe fala porque ela não acredita estranha. Eu não sou estranha, já me apresentei com títulos, 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 Se eu não me apresentei com títulos, você é artista. Não, eu sou títulos porque eu não sou nada. A Bíblia? Você compõe. Não, eu compõe. A Bíblia? Você compõe. Dissonante, desonada, vou curtir um som, Dissonante do sonido, som, Dissonante do sonido, som, Dissonante do sonido, som, Dissonante do sonido, desonado, Dissonante do sonido, som. Um som, é som, é som, som, Um som insondável, som não só interávido, nem som. Dissonante, negravante, vou curtir um computário, Há um som superenvolado Como se soa, superenvolado Vou curtir o som Ausente de música e vivo de curtição Superenvolado Vou curtir o som Que massa! É sua? Não, é nossa! Ah, nossa não, eu só vou acordar Vamos conversar? É nossa, sabe o que a gente fez? Foi o poeta Carvalho, a gente conversa com ele Eu converso com ele todo o tempo Peraí! É que eu saio que ele já morreu Morreu? Não, os poetas são imortais Os versos que ele compõe Ah, você é mesmo artista É, você também Eu não, sou só criança Por isso mesmo, você ainda é artista Peraí Ainda sou artista? Como é que disseram que eu pudesse ser Cantor, artista plástico, ator, músico Peraí Peraí Pese que eu posso continuar sendo uma coisa que eu ainda não sou Pergunta fúria Filho, além de artista, você é um filósofo A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa aprender a conversar de novo É como tocar o mesmo violão Que nele compor uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte esse meu coração A coração A coração Se aponta pra recomeçar A coração Esquece esse medo de amar de novo A coração Se aponta pra recomeçar Se aponta pra recomeçar A coração Esquece esse medo de amar de novo O que eu quero que você faça Eu quero que você faça sua atenção na música Presta atenção para explicar Se é artista é isso É estar atento aos sons As cores e os movimentos Palavras É isso Os sons estão por aí Pela vida É como tocar o mesmo violão Pela mesma vida Mas a gente não pode esquecer Preciso compor Uma nova canção E eu, gente Eu já encontrei quem vai me ajudar A compor a minha canção Só que é Quem é? Só que é Você Eu? É? Você não? Como assim? Mas eu... Eu não chego no ponto Nem aí nem mesmo Eu sei você Entendeu? Os outros também vão entender E depois eu preciso Compor uma música Pra que eu possa nascer Nascer? Ah não Essa aqui Por exemplo Tem vídeo Ah, peraí Quem morreu Ela tá vivo E quem tá vivo Ainda bem nasceu Ah, é loucura Volta aqui Volta aqui Volta aqui Que eu não explicasse que eu li Não presta atenção em nada Não tem nada Volta aqui Eu vou presta atenção Presta atenção pra te explicar Meu nome é Pipa E eu sou um projeto Ah, você ainda não existe Eu não existe Eu sou uma ideia Eu sou um projeto Eu estou no pensamento das pessoas Como assim? Todo mundo que tá aqui ó Todo mundo que tá aqui ó Todo mundo que tá aqui na verdade Quer que eu exista Tá tentando achar um jeito de me formar Principalmente os professores Pesce Vem I Eu Eu Sou o seu projeto Posso vir a ser um quarto Sou o seu projeto Esse encontro pode ser um marco O que? Como fazer? Pensamento Pergunta insistente o que? Como fazer? Não Surte de repente Sou Eu sou Eu sou Como é que a gente faz o projeto? Como assim? Você não está entendendo? Eu vou te dizer de novo Eu quero uma atenção Não está vendo eu explicar de novo Todas as pessoas que estão aqui Pais, professores, pesquisadores Outros, crianças Querem ajudar a gente a ver um mundo diferente Eu continuo entendendo nada Eu já te senti, eu não vou Eu vou tocar com a música Eu não vou mais conversar com isso aí Bom 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 Aplausos O que você está fazendo? O que você está fazendo? Dicas! Ó... Praça a atenção! Pode mandar! Tô nem aqui com ela! Vou chamar a coordenação de fazer bagunço que vocês estão fazendo Fica aí. Já falei! Pode passar aqui, ó... Quero saber se você sabe o que é Ima Eu sou Ima! Dicas são palavras de termina com? Nós trazemos! Fih,man não estou com o r! Deixa levantar! Essas são as palavras Kids, que não falam em nada Ajeita a coleguinha Krg, por favor, você! Eu sei, são palavras de... Alguém se procura aqui? Que lima! Que lima! Que lima! Termina com o mesmo som! É! Que lima! Ó, vocês vão ter que estudar mais um deles Silêncio! É só fazer o tema de casa Quem sabe? Que lima! São palavras que terminam com o mesmo som Certo? Certo! Palavra que lima! Viva! 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 Vou, 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 viva, vou, vou, viva, viva E a boa parte do seu lugar, o lugar já Já vindo, você gostou disso, né? Ah, tem que ter uma dança, né? É, eu me... Gostei muito O som é pobre, eu vou te contar A rima do... É rima? Muito fofo, né? Você que é muito exigente Ai, meu Deus Escuta, que palavra você quer... O que você quer falar para essas pessoas aqui? Não, é o seguinte, olha, eu sou um projeto, entendeu? Eu não sou um presente, nem futuro, não sou exigente Seu futuro, mentira, presente Ele me entendeu agora, ele me entendeu É o seguinte, ó Eu quero, essas pessoas aqui, entendam Que as escolas que estão dançando, sabe o quê? Não, pimpa Ah, isso não Escola que ensina a fazer pipa não é porque escola serve Essa escola não existe Escola que ensina a fazer pipa em aula de arte quando tem Quando tem Ou quando vai ter alguma atividade fora Essas coisas que a gente tem, que a gente serve Não, não, é o seguinte, ó Vou te dizer uma coisa A escola que vai viver como projeto Ela vai pensar de um jeito assim Que a pipa boa Que a pipa faz barulho lá em cima do céu Isso, tá bom, tá Vai ensinar você a cantar, entendeu? Já sei Uma escola que ensina a fazer pipa Por que que não ensina a fazer flauta, né? Porque aí você pode levar a vida na flauta assim Tem que fazer nada Isso é uma escola séria Isso não existe Ai, 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 olha, é o seguinte Eu não tô querendo saber muito dessas coisas O que eu quero é um jeito de descobrir o mundo O mundo já foi descoberto Aposto que você não sabe nem quem descobriu o Brasil Não sabe o que vai passar de estipular Eu quero descobrir o que os outros já cumpriram E eu quero descobrir De que jeito? Como assim? Vai falar das coisas simples da vida? Eu quero aprender coisas da dia a dia, da vida É isso que eu quero aprender, tá ligado? Entendeu? É isso que você sabe quem faz isso Quando eu vi Ouça Vamos lá, pessoal O que será que se tem o olhar da escola em casa e de casa? O que será que meu caro exige o monte de paz que eu não posso? Que quando eu não acessa do jeito que eu gosto, minha mãe não vai estar no mar. Que quando se quer saber quem manda na família, não sabe nem tomar o controle da defesa. Que minha professora me chama a ser, quando não sai da resposta. Que pessoas me dizem que o dinheiro não é a vida original, nem que a escola. Bom bom bom, bom viva, bom 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 viva, bom 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 viva, viva. Eu sempre tenho pensado nessas coisas, mas eu pensei que a escola se não existisse. Eu sempre fui cansando do bicho também, de falar das coisas simples, mas elas também têm essa importância. Não, são as coisas da vida são muito importantes. É importante a gente ter sempre as coisas da vida perdidas. A gente aprende com ela. Olha... Pão, 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 pipa. Pão, 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 pipa. As coisas importantes. Ué, cadê você, pico? Ih, eu estou ficando louco, eu estou até falando sozinha. Tá, isso mesmo, não dá pra mim, tá? E fiz o final daquela petição que eu quero te pedir? Tradi. 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 Tu envia? Tu envia que eu vou correr e enviar alguns TEDx. Tá, pode ser que a condicionada também. Tu manda essa petição que eu quero te pedir? Olha, ela tem que chegar, essa petição tem que chegar, coxa, sempre fala. Tradi. Alô, alô. Ai, meu sinal aqui não está muito bem, tá? Isso, o que tu escrevesse, tá? Ô, mamãe, vocês viram o Tradi? Ai, o Tradi, filhinho, só um pouquinho. Isso, papai, eu não entendo que eu estou ouvindo. Pode falar. Vem, filhinho. Ai, mãe. Tá, vem. Tá. Isso. Ai, não, mas o Brasil não ficou bom, já estou no banho. Já, mas já pensei. Não, não, não. Ai, filho, peça o meu dente. Ai, filho. Tu pegou o trabalho que a mãe fez pra ti e deixou lá... Minha escola é no fundo. É, a mãe deixou lá o teu quarto. Só um pouquinho para pegar. Ah. Filho, a mãe fez a capa do teu trabalho. Tá todo trabalhado na purpurina. Isso. Eu não vou à escola hoje. Tá. Eu não quero ir à escola. Só um minutinho. Isso. Continua a olhada para te ouvir. Filho, tu tem que ir à escola, meu bem. Tu tem que ir à escola pra ver. Tu vai ser assim, ó. Um engenheiro. Um médico. Melhor. Tu vai ser uma advogada como foi. Não, mãe. Eu quero ser artistas. Eu quero continuar sendo artista. Oi? Eu não quero ir à escola. Eu quero continuar sendo artista, mãe. Só um pouquinho, querida. A casa caiu, só uma vez. Aí eu vou só pra mim. Eu pego pra mãe. Porque a mãe não me perdeu. Mãe. Eu quero ser artista. Ah, I am the, I am the, I am the, yes, yeah. Fé! Mãe, estou falando sério. Fé! Mãe! Artista. Artista, fio. Artista, tu vai ver de quem é meu, de vento, tu vai vestir vento, afinal de contas, artista deveria que ele se pareça o que? Repetiu? Muito bem, então continua repetindo aí. Enquanto tu tá repetindo, tu não pode ser uma artista, tu pega o teu caderno, entrega o trabalho pra todos, trabalhado na profissão, numa montajoula, entrega pra todos, e outra, presta bastante atenção na aula, né, Criquinha? Presta atenção na aula, ouve tudo o que a profe disser e presta atenção principalmente na aula de matemática, tá bom? Vai pra aula, vai pra aula, vai pra aula, meu filho tá meio surto, né? Ó, passa uma toalhinha no rosto e vai pra aula, presta bastante atenção no que a profe disser. Serei engenheiro, serei advogado, serei médium. O que vai ser quando crescer? Viu-me perguntando aí ao redor? O que é ser? É ter um corpo? Um jeito? Um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome? Cor? Jeito? Ou a gente só disciplina a ser quando cresce? É terrível. Ser? Dói? É bom? É triste? Ser? Pronunciado tão depressa, ficar em tantas coisas? Repito, ser, 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 ser. O que vão ser quando crescer? Cabem tantas coisas? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá pra entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo. Sem se esquecer. Será que vai ser diferente? Será que posso sonhar? Será que vai ser diferente? Ou tem que esperar? Descobri as coisas de uma forma especial. Descobri a vida sem perder o passar. Renato de liberar, Referro, amigo. Rir como em brincar. Olá, professora Briga. Que bom te encontrar. Será que vai ser diferente? Será que posso sonhar? Será que vai ser diferente? Voltei que ele te verá Descobrir as coisas de uma glória especial Descobrir a vida sem ter tempo passar Reverendo amigo e com reivindicar Olá, professora amiga Que bom te encontrar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 3 vezes 3 Morri Capitão do Brasil Brasília Prima partida Vida 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 Comprimarias Vida 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 O Brasil? Não, não! Mas nós somos más que estamos descobrindo ainda! Perguntas! 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 Por favor! Morreu a ver o que aconteceu. Oi. Oi. Que bom te encontrar. Que saudade de ti. Você ainda conseguiu tornar a atenção? Ainda não. Mas você pode me ajudar? Posso. Como? Me mostra. Passei uma hora inteira pensando num verso que a pena não quer escrever. Mas ele está cadendo, inquieto, vivo. Mas não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Pois é. De caro de contrade. De caro de contrade. De caro de contrade. De caro de contrade. Você ainda é artista. Agora, de mãos dadas, que não é bom. De mãos ajudadas, que precisam ser conhecidas. Que precisam ser conhecidas. Que precisam ser conhecidas. Que precisam ser conhecidas. Não serei o poeta de um mundo agradável. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos. De mãos. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao acontecer a paisagem física da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicídio. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por ser aflice. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Quem vai querer fazer a pipa? Sultar do vento sem botar a linha. Se é você, se somos nós. O que importa é não estar a sós. Pode ser agora, qualquer rima. Se escuta, se não demora. Destrói a fábrica, constrói a mão. Cada um é um, não é puto e não. Vai voar no tempo, o risco e o espaço. Vai bater história e libertar o laço. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Dá a linha, segura-me. Diria o certo, que o futuro é bem certo. Apoeira, agora, aproveita o tempo. Ele não virá. Apoeira, agora, lá, 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 lá. Apoeira, agora, lá, 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 lá. Apoeira, agora, lá, 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 lá. Apoeira, agora, lá, 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 Aplausos 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 Vocês aí já conheceram ouvir que escrevem peças de Jato na vida? Jato, mais quem? Aplausos Aplausos Aqui eu queria apresentar pra vocês a tela que escreveu essa peça Aplausos 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 Tchau, tchau.